Salve, salve, rapaziada do meu canal, pra você que não me conhece, meu nome é David Luna, fio, e sou eu que apresenta essas bagunças, menin, menin, se você não me acompanha nas redes sociais, vou deixar meu Instagram bem abaixo aqui na descrição, arroba David Teluna, me acompanha lá, porque lá é só loucura de meu Deus, e o grauzão que voa, mano. Massa, massa, credo, ralando tem pedaleira na curva, eita. Chama que chama, fio, mais respeito, por favor. Quebrada, né, pai? Mano, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like, o atarece enorme, ó, só loucura de meu Deus. Causando de meiota, né, pai? Causando de meiota na quebrada daquele modelo. Marcha, tá ligado, pai. Cê é louco, mano. Causando na quebrada. Olha os pipa, ó, só os pipão no alto aí. Os pipa tá como, fio? Cê é louco, pai. Causando cameiota. Credo. Mano, satisfatório demais poder roletar com um bagulho desse aqui, mano. É sem explicação, viado. Uma moda dessa aqui, pô, fica guardada semana toda, mano. Só de saber que no final de semana eu vou tirar ela da garagem, arrancar o plástico e poder desfrutar com o foguete, pô. Cê é louco. Nada pago isso aqui, não, pô. Nada pago. A escola aí que nós estudou. Nossa adolescência é toda, fio. Credo. Saber que eu já saí dessa escola de cinquantinha. De bicicleta, né? A pé. E hoje nós tá passando na frente dela aí de foguete, velho. Nossa. E pros menores que assistem os videozão, hein, menor. Mano. Um dia chega o dia. Acredita. Um dia chega o dia. Enquanto chegar o dia, valoriza, mano. Valoriza que... Valoriza que chegou o dia e nunca disfarça de ninguém. A mesma humildade de quando não tinha nada tem que ser a mesma humildade de quando tudo começar a dar certo, tá ligado? Cê é louco, mano. Já vi muita gente aí ficar arrogante, perder a essência, pagar de cabuloso. Conada. Só que isso é da pessoa, mano. Isso é da pessoa. Nunca se torne uma pessoa arrogante. Sempre procure ser... Sempre procure fazer o certo sem atrasar ninguém e dar valor. Dá valor na coisa mais simples da vida, tá ligado? No sorriso. Numa pessoa que tu gosta. Dá um abraço pra sua coroa. Cê é louco. Que isso nada paga. Nada paga isso aí, pô. Nós estamos mandraque, pô. Mandraque. Sem retroves. Capacete de viseira pretuna. E nós estamos aqui motelos. Desses meia-noite, abre a viseira. Eita. E os grau menor? Entendeu, gato? É... Não é possível. Parei. Não é possível. Parei o grau de menor. Não, o grau de menor tá vivendo, viado. Tá gravando. Manda um salve pra rapaziada. É deus. Fê. Só fé, pô. Cê é louco, mano. Cê é louco. Satisfatório. Mano, e os grau? Tá vivendo? Obrigada, mano. Esse quebrado. Ih, tá todo mundo sem freio. Todo mundo tá pagando o tijão sem braço. Ah, só pagando o tijão sem braço. Ah, você não vai não. Manda um salve pra tropa aí. Só salve? Só salve em vise. Só salve em vise. Márcia, mano. Valeu. Tamo junto. Caralho, mano. Eita. Olha os homens dando blitz. Será que eu vou carregar na blitz? Nossa senhora, viado. Eu passei na blitz sem retrovisão, viado. Sem retrovisão, mano. Com o biscaleta ligado que eu liguei na hora que os 69 estavam ali, mano. Caralho, viado. Nossa senhora, mano. Mas eu tivesse emocionado nos golpes dos 69 ali. Caralho, viado. Passei na blitz sem retrovisão, viado. Livramento, mano. Livramento. Isso é louco. Por isso que não é bom emocionar, tá ligado? Ai, doideira. É uma tropa. Aqui, mano. Aqui nós faz jus ao nome, viado. Aqui não tem historinha pra boi dormir, não. Vou levar uns adesivos ali no menor. Por causa de que o menor é fechamento nosso, tá ligado? Me acompanha lá no Instagram. Arroba David Teluno. Por que lá, mano? Lá o bagulho é doido. Cê é louco, tio. Vai tomando, lombrando de meia hora. É nóis, tropa. Acabar esse vídeo por aqui. Se você aí não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like. Fortalece nóis. Porque aqui é só loucura de meu Deus, grosão que voa. Tamo junto. É nóis e fui.